Fala pessoal, beleza? Bora trabalhar mais uma sexta-feira de manhã Transitão daquele jeito, transitão daquele jeito, os trouxas fecham o semáforo aí, ó, quero ver na verde agora Sempre assim, bem-vindos a Sorocaba Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí Quem é inscrito, deixa um like aí pra nós, fazendo o favor Fortalecer, e nós vamos que vamos Transitão monstro, corredor zero, como sempre, ó Zero de corredor Ninguém deixa corredor, caminhão, essas horas aqui na avenida, acho que nem pode Fora os janjão, né, ó o janjão, anda no meio Anda no meio e não passa também no corredor, aí fica parado no meio Solzão lindo hoje Fala pessoal, você anda com o retrovisor encolhido assim, pra passar no corredor é bem melhor, só que é uma bosta, viu Porque eu não enxergo quem vem atrás, tem que virar a cabeça, é só passar no corredor Passar no corredor é a melhor coisa que tem, porque aí não bate, entendeu Mas depois eu abro ele no normal, viu Não sei se o sol tá de frente com a câmera, não sei se tá dando pra ver legal, deve tá dando reflexo Se der reflexo, desculpa aí, se não der, isso aí Vamos que vamos Trânsito pesado essa sexta-feira cedo já Tem uns tiozinhos aqui pra falar pra você Rolou O pessoal pé de break aqui em Sirocaba do caralho, mano Puta, você reclama demais, lógico Puta que pariu, mano Você não vai Você é louco Veja a hora que chega em julho logo Férias, a criançada que vai pra escola Ela consegue vir trabalhar sossegado, pelo amor de Deus A setinha, a setinha Ai meu Deus, viu Ai meu Deus Esse semáforo aqui é uns 15 minutos pra abrir Você é louco Pegar ele vermelho é uma merda Vamos dar um like aí, pessoal Se inscreve no canal O canal eu fiz pra quem gosta de moto Quem gosta de R3 Vou tentar começar a gravar um pouco mais É que eu não fico gravando direto Pra não ficar muito maçante, entendeu Domingo vai ter o encontro de motos Na Arena Alves lá Em homenagem a Ayrton Senna Vai ter banda, vai ter food truck E vai ter moto E a gente vai ver se a gente cola lá Prometo nada Mas vamos ver se vai dar certo Ou tô pensando em fazer uma viagem aí Não sei, vamos ver Não sai não Não sai não que lá está vindo Pessoalzão bonito Dedinho curto hoje Só pra acostar Muito obrigado aí Muito obrigado aí A todos Valeu Fui Fui Fui